Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer o passo a passo de como montar uma retrospectiva no KineMaster. Enfim, vim trazer o vídeo de como eu fiz a retrospectiva da Isabela. É fácil, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem a ideia também. Pra quem tem a ideia de fazer no celular, que não tem tempo de mexer com o computador. Pra quem quer fazer a sua própria retrospectiva também, como no meu caso, que eu quis montar a própria retrospectiva da Isabela. Porque eu queria colocar muitos vídeos, bastante fotos. E a maioria das pessoas que montam retrospectivas cobravam por vídeos. Então resolvi funçar, funçar, funçar e aprender a fazer. Assisti um vídeo aqui, outro vídeo ali, aprendi a fazer a retrospectiva. Pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Da retrospectiva da Isabela, que eu também já postei aqui no canal. Ficou muito linda, muito fofa. E vem comigo! Bom, nós vamos iniciar o nosso aplicativo aqui, KineMaster. Aqui estamos na página inicial dele. Aí vamos criar, então, o nosso novo projeto. Vamos ali no maisinho, ali do canto. O projeto sempre vai ser o tamanho 16x9, tá, gente? Que é o tamanho padrão do vídeo do YouTube. Aí, como que a gente vai dar início à nossa retrospectivas? Vamos pensar assim, toda retrospectiva vai contar uma história. A história primeiro do casal, como o casal se conheceu. Aí depois o casal descobriu sobre a gravidez. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o nosso foco é a criança. A criança que tá fazendo, vamos supor, uma retrospectiva de um ano. A gente vai fazer aqui. Mas o que a gente vai pôr primeiro? Como tudo começou, né, gente? É claro, o tema do aniversário da criança é de jardim encantado. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vou fazer tudo à base do aniversário da minha filha, tá? Foi o tema jardim encantado. Então, eu fui lá. Já tem os vídeos aqui que a gente vai usar, tá? Todos baixados. Eu baixo os vídeos no TubeMate, tá? Pra quem não sabe. Eu fui lá no YouTube, né, no TubeMate, procurei fundos de jardim encantado. Pesquisei, coloquei esse fundo aqui, ó. Vou rodar aqui pra vocês. Tá vendo? Ele não tem som. Ele só fica as folhinhas caindo ali. Então, vai ser esse o fundo que a gente vai usar. Como vai ser um fundo, eu posso colocar várias vezes ele, ó. Que vai ser fundo. Então, eu vou usar ele pro vídeo inteiro, esse fundo aqui. Ou eu posso colocar outros fundos, intercalar os fundos, colocar em cores. Do jeito que vocês quiserem, tá? Essa é a minha opção. Então, vamos lá. Como tudo começou. Já tem algumas fotos aqui, tá? Ó, que eu deixei salva no celular. Que é pra... Pra fazer esse vídeo. Mas, vamos iniciar com um vídeo, um trechinho. Que é um trechinho, gente, que vocês vão encontrar também no TubeMate, também no YouTube. Se vocês forem lá no YouTube e colocar trechos para retrospectiva, vai aparecer muitos trechos. Muito, muito trechos engraçados. Vários trechos legais. Então, eu escolhi alguns. Selecionei alguns. E vou colocar aqui pra vocês. Esse vídeo que eu vou pôr pode ser fora do nosso plano de fundo, tá? Então, eu vou aqui em mídia mesmo. Esse é isso. Isso. Era esse aqui que eu queria, ó. Aí, vamos... Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar. Tá? 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 Esse finalzinho eu vou cortar, tá, gente? Pra não ficar tão comprido aqui. Então, vocês viram que ficou um... Já um começo de vídeo, né, ó. Papai e mamãe apresentam. Aí, então, a gente vai apresentar o quê? Aí, agora sim, a gente vai pôr como tudo começou. No meu caso, eu vou pôr a foto do dia em que a gente se conheceu. Como eu quero as fotos em cima do nosso plano de fundo, como eu já falei pra vocês, eu vou aqui em camada. Que é pra ficar em cima do plano, mídia. E vou procurar a foto que eu quero, que é esta daqui. Mas, como eu quero focar mais em mim e meu esposo, eu vou recortar. Então, aqui em opção recorte e puxo aqui, ó. Pra focar mais a foto em nós dois, né? Porque não tem necessidade de pôr as outras pessoas, que é pra contar a nossa história. Então, aí aqui, ó, eu quero uma animação nessa foto. Pra ela simplesmente não aparecer assim, parada. Eu vou, então, em aproximar a animação ali, ó, na opção em cima. E vou escolher o que eu quero, ó. Aí tem vários jeitos. Estouro, deslizar pra direita, deslizar pra esquerda, deslizar pra cima. Eu vou por essa opção aqui, ó, de soltar. Eu acho legalzinha ela, pra início. Então, a foto vai soltar, tá vendo? E eu quero que solta mais devagar. Então, aqui embaixo, eu controlo a minha velocidade, ó. Eu vou deixar ali, depois do 1 ali, que aí ela cai mais devagar, tá vendo? E ó, como vai ficar. Nossa, a foto já caiu. Eu não quero que a minha foto apareça por muito tempo, ó. Então, aqui, já tá bom. No meio dela, ó. Já clico na foto ali embaixo. Vou na tesourinha e recorto. aparar a direita do indicador de reprodução, que vai cortar. Da onde eu estou, pro restante da direita. Tá vendo? Cortou. Então, vai aparecer esse pequeno pedaço, assim, ó. Já tá ótimo. Aí, aqui, eu posso colocar uma frase, ó. Então, vou em camadas, texto. Vou pôr... Como tudo começou. Começou. Aumento, diminuo, coloco o que eu quero. Coloco a cor. Opção de cor é ali na bolinha. Vai ter várias cores aqui, ó. Como tudo começou. Aí, eu vou colocar uma animação. Aproximar a animação. Vou procurar lá embaixo, letra a letra. Que eu acho bem legal essa. Tá vendo? Vai passando letra por letra. Então, vai ficar assim. Como tudo começou. Acabou a foto. Já não tem necessidade de aparecer mais o meu texto. Então, vou clicar ali, ó. Nonde eu quero que corta. Clico em cima do meu texto. Vou na tesourinha. E a mesma coisa. Parar a direita do indicador de reprodução. Cortei. Então, ficou assim. Aí, depois da foto de como tudo começou. Eu vou colocar algumas fotos. Nossa, gente. Do casal, né? Porque tem que ter um sentido, né? Como que aconteceu tudo isso. Mas, assim. A gente vai focar mais na criança. No aniversariante. Então, vou pôr bem poucas fotos, tá? Pra não ficar nada exagerado. Vamos lá em camadas novamente. Selecionar a foto que a gente quer pôr. Vamos pôr algumas fotos, ó. Algumas fotinhas. Ó. Aí, vamos pôr uma animação. Deslizar para a direita. Essa eu vou pôr. Tá vendo? Ela vai aparecer deslizando pra direita. Vou cortar a minha foto, né? Como eu falei, ó. Eu deixo aparecer ela até a metade. Depois já não precisa aparecer por muito tempo. Aí, aqui eu vou inserir mais foto, ó. Vou em mídia. Sempre a mesma coisa, tá, gente? Vou lá, procuro a foto. Vou pôr mais uma foto nossa. Aqui eu vou um pouquinho pra frente. Só pra ver onde que tá a foto, ó. Pra mim ter uma ideia do espaço aqui. Ó, posso pôr de lado, assim. Do jeito que eu posso arrumar outro também, ó. Vou deixar elas mais assim, de ladinho, ó. Que é pra dar um efeito legal. Aí, aqui na expressão... Na aproximar, aproximar a animação, eu escolho... Vou colocar essa opção, aumentar. Mais devagar. Aí. Aí vai ficar assim, ó. Vou cortar ela também no meio, a minha foto, ó. Clico na foto, tesourinha, e corto o restante da direita. Entendeu? Aí apareceu as duas fotos. Vou lá no final das fotos. De novo, vou adicionar mais duas fotos. Ou três. Enfim, o tamanho da foto que vocês quiserem ali. A quantidade de fotos que vocês quiserem. Eu estou organizando do meu jeito, tá, gente? Esse é o meu modo de organizar. Só pra vocês terem uma noção. Aí vamos lá pegar outra foto do casal. Ó, vou pôr essa de ladinho aqui. Vamos colocar uma animação. Inserir para a direita. Mais devagar. Aí. Vamos pôr outra foto. Animação. Vamos ver essa. Inserir para cima. Inserir para baixo. Vamos lá no comecinho. Sempre voltando, tá? Para ficar as fotos, elas entrarem no momento certo junto. Então, tem que ser um do ladinho da outra. Tá? Vamos pegar outra foto. E a animação. Vamos pôr estouro. Vamos cortar ao meio das três, ó. As três fotos. Para ela aparecer só um pedaço e já pronto. Para não ficar tão comprido, tá, gente? Até porque, ó. Querendo ou não, já deu um minuto de vídeo. Uma retrospectiva legal aí. É no máximo, no máximo, no máximo mesmo. Uns quinze minutos de vídeo. Para não ficar tão cansativo. Aí, então, tá ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai colocando as fotos do casal. Você coloca quantas fotos vocês quiserem. E passamos para a próxima etapa. Vamos fingir que aqui eu já coloquei todas as fotos da minha preferência. E vamos passar para a próxima etapa. Ó, o casamento. No meu caso, não teve casamento, tá, gente? Mas, é só o modo de prosseguir o nosso vídeo aqui. Então, vamos supor que rolou um casamento, ó. Aqui, o vídeo. Os vídeos a gente vai pôr fora do nosso plano de fundo. Então, sobrou esse pedacinho de plano de fundo aqui, ó. Se vocês notarem, aí o que a gente vai fazer para não ficar mostrando ele assim, sem foto. Vamos clicar aí em cima do nosso plano de fundo, onde acabam as imagens, ó. E cortar o restante que sobrou. Vamos na tesourinha e a parada direita do indicador de reprodução. Tá vendo? Agora, não está sobrando mais o plano de fundo, ó. Acabou as fotos, já começa o nosso vídeo. Eu peguei esse trechinho aqui de casamento, ó. Mas, aí, como ele é um trechinho compridinho, a gente pode cortar, ó. Vamos supor, ali a noiva entrando. Sorrindo. Quando chega na parte do padre, ó, já podemos cortar. Cortamos o vídeo por aqui, ó. Aqui, vamos cortar ao meio. Separar o indicador de reprodução. Vamos separar apenas o vídeo. Que ainda não sei o pedaço que eu vou tirar. Então, ó, separar. Aí, continuamos assistindo pra ver até onde vamos separar. Vou separar até o final aqui, onde eles estão. Até aqui, ó. O meio. Até aqui. Então, ó. Ela entrando. Caros amigos, estamos aqui reunidos. E aqui, já podemos cortar. Por quê, gente? A gente vai tirar a fala. A gente vai pôr apenas uma musiquinha de fundo, ó. Pra ficar aquele efeito de casamento, só. Não precisamos da fala do vídeo. Então, vamos clicar em nosso vídeo. Ali naquela cornetinha ali, ó. No cantinho do lado direito, superior. Vamos clicar nela. E tirar todo o nosso volume. Tá vendo que ele tá 100%? Vamos deixar 0%. Vamos no outro pedacinho. Clicamos na cornetinha. Diminuímos todo o volume também. Então, agora, ó. Tá sem volume. Aí, vocês vão me perguntar. Tá, Natália. Mas como que você vai fazer esse vídeo sem músicas? Cadê as músicas? Então, vamos lá, gente. Vamos pôr umas músicas aqui pra ficar legal. O nosso vídeo. Né? Porque tá faltando a música. Vamos procurar umas músicas românticas. Aqui, eu já baixei também, né? Claro que pra tá fazendo todo esse procedimento, a gente já tem que tá com os vídeos baixados no celular. E com as músicas baixadas no celular. Com as imagens prontas. Tudo que a gente for precisar pra fazer o vídeo, a gente já vai ter que ter no celular, tá? Deixando bem claro. Aí, aqui tem a nossa abertura. A partir daqui, quando a gente inicia o nosso vídeo, vamos colocar uma música. Vamos pôr uma música romântica, que é pra combinar com o que a gente tá demonstrando aqui no começo. Que é um casal apaixonado se conhecendo. Então, a gente vai aqui, ó. Em áudio. E vamos escolher uma música. A música também já tem que tá salva no celular, tá, gente? Vocês escolhem aí. Vou pôr essa, ó. Aí vai ficar assim. Eu acho que aqui no curso, no começo, ó. Ficaria legal se a gente colocasse uma introduçãozinha antes de começar assim, ó. As fotos. Tipo assim, ó. Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei. Olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Tá vendo, gente? Ficou bem melhor assim. Aí, aqui, ó. Então, encerrou, né? A gente não tem mais nada ali. Aí, o que a gente pode estar mostrando agora? O casamento. Aí, já vamos pular pra parte em que é descoberto a gravidez. Então, aqui, a gente já pode tirar a música, né? Ó, clicamos na música e cortamos o restante. Tá? Sempre a mesma ferramenta, tesourinha. E aparamos, né? Ó, o restante. Aí, aqui, vamos em mídia. Pra ficar legal aqui a descoberta da gravidez, eu coloquei... Eu vou pôr um vídeo. Esse aqui do Shrek. Bem legal. Deixa eu aumentar o volume dele. 200, aí vai ficar assim. Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Vem daquela partinha que a senhora anuncia pro Shrek ficar grávida. Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Acharam que eu ia terminar o vídeo hoje, né? Gente, pro vídeo não ficar tão comprido, resolvi fazer em duas partes, tá? Essa explicação. Então, eu vou parando por aqui e amanhã eu posto o próximo vídeo, a continuação dessa edição, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Até amanhã! Tchau, 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 tchau Obrigado.